. Chegou em Campo Grande o Mix Brasil, festival de cinema da diversidade sexual com curtas e longas metragens que foram exibidos no MIS, Museu da Imagem e do Som. O festival, ele há 19 anos acontece, né, no Brasil todo e internacionalmente. Aqui em Campo Grande, né, conheci o Leandro Marques e através desse contato ele se mostrou muito interessado em trazer para Campo Grande. E a nossa grande intenção com o festival é abrir cada vez mais as fronteiras, levar o festival aos diversos lugares do país e nos outros países também. Então, com a intenção dele, eu comecei a caminhar e nós começamos a discutir muito e ele fez um trabalho muito interessante aqui em Campo Grande, então estamos acontecendo pela primeira vez aqui. Através desse evento, a sociedade poderá derrubar tabus e tratar da homofobia e discriminação como assuntos sérios e importantes. A principal mensagem é eliminar o preconceito, porque quando a gente conhece a causa, conhece do que se trata, do que o tema quer falar, que mensagem quer falar, a gente passa a respeitar melhor. Então é justamente isso, quebrar o preconceito e fazer com que as pessoas reflitam mais sobre o assunto e acabem com o preconceito e respeitem mais. Após os filmes exibidos, o público teve oportunidade de debater sobre o tema retratado em cada apresentação. Este festival abre oportunidades para conhecer um novo universo repleto de curiosidades que podem ser compreendidas através dos filmes. A importância desses projetos do Mix Brasil é muito bom para incentivar a cultura no Estado, que acho que é uma coisa meio carente, e colocar isso disponível a toda a sociedade campograndense. Acompação! 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 Legenda Adriana Zanotto